As queimadas urbanas aqui na cidade de Rolim de Moura são proibidas, mas mesmo assim o que a gente vê não é isso, pessoas continuam atiando fogo aqui na cidade. Estamos aqui na Avenida São Luís, no bairro Centenário, onde alguém acabou tacando fogo aqui em vários pontos desse terreno. O meio ambiente já avisou, é proibido e cabe multa para quem faz essa prática aqui no nosso município. Você que está agora na sua residência assistindo a nossa reportagem e já presenciou alguém ponhando fogo em terrenos baldio ou até mesmo jogando lixo, pode denunciar através do 190.